Olá, a gente está no Colégio Estadual André Moura, que fica no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. E ao meu lado está o Capitão Andrade, que vai dar uma palestra para os adolescentes daqui sobre maneiras de combater o mosquito Aedes aegypti. O que o senhor vai ensinar para as crianças hoje, Capitão? Eu vou ensinar hoje aqui na Escola Estadual André Moura formas de combater o foco do mosquito Aedes aegypti, já que essa é a principal forma de se combater, no caso, as doenças transmitidas pelo mosquito. E o que o senhor vai ensinar, por exemplo, maneiras de evitar água parada, locais onde o mosquito prefere botar os ovos? Que dicas o senhor vai dar? Tem um slide específico aqui que funciona como uma espécie de checklist, que são locais específicos em que o jovem, a criança, pode buscar na sua casa focos específicos do mosquito Aedes aegypti. Então ele vai buscar esse checklist e vai apontar onde ele pode estar se proliferando e onde ele pode combater esse foco. Bem, quem acompanha a palestra aqui no colégio é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A palestra começa às 11h30 da manhã. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.